É como muito brega Pense que eu vou sentir saudade Não pense que eu vou me arrepender Eu posso até sentir a sua falta Mas bem longe, bem distante de você Só Deus sabe o que estou sentindo agora Tristeza, muito amor ou solidão Nem você e nem ninguém irás saber Os meus segredos vou guardar no coração Nem você e nem ninguém irás saber Os meus segredos vou guardar no coração Ao seu lado sei que eu fui esquecido O meu amor por você foi tão ferido Mas você não vai saber da solidão Os meus segredos vou guardar no coração Mas você não vai saber da solidão Os meus segredos vou guardar no coração Nem você e nem ninguém irás saber São meus segredos vou guardar no coração Nem você e nem ninguém irás saber Nem você e nem ninguém irás saber Quando ronca o ferói do carro pipa Obre a força do aboio do vaqueiro Quando o gado berrando no terreiro Se despede da vida do vião Quando o verde eu procuro pelo chão Não encontro mais nem mandacarul Da tristeza ter que viver no sul Pra morrer de saudade do sertão Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da rigação Não, eu não quero gente de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvida Essa forma de vida tão medonha Mas ainda me matam de vergonha Os currais, coronéis e sua seca Eu pensei nunca mais sofrer da seca No Nordeste, no século XXI Até onde o voltroncho do Anu Fez progresso e teve evolução Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da rigação Não, eu não quero gente de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Israel é mais seco que o Nordeste No entanto se investe de fartura Tanto força total, agricultura Água doce que investe a plantação Dá pra ver que o desmando aqui é certo Sobra foto, mas falta competência Pra tirar da cacimba da ciência Água doce que serve a plantação Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Cercando o verde da rigação Não, eu não quero gente de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Ei Amém. Amém.